Fala galera, aqui quem fala o vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu quero falar dos novos desafios que foram liberados hoje de manhã Hoje né, como é quinta-feira sempre são liberados novos desafios Mas na semana passada né, foi liberada a última semana de desafios da temporada, décima semana E dessa vez foi liberado desafios um pouco diferentes, digamos que especiais né, para o modo esquadrão Olhem só, o nome dos desafios é semana 1 do festival de experiência Todos eles você consegue resolver com seus amigos no modo esquadrão e você consegue bastante experiência Olhem só, o primeiro desafio possui 3 estágios que é para você causar dano com armas de mira, tá ligado? Ou seja, com sniper ou também com rifle com mira O segundo desafio também possui 3 estágios para você usar superpoderes para eliminar oponentes Você também consegue 20 mil de experiência Terceiro desafio para você usar fendas, bem de boas Quarto desafio para você aprimorar armas nas bancadas de aprimoramento né Que você também consegue 20 mil de experiência e também possui 3 estágios E o último desafio que você consegue 50 mil de experiência que não possui 3 estágios Mas que é um pouco mais complicado que os outros É para você visitar todos os pontos denominados no mapa em uma única partida No total tem 17 locais nomeados no mapa Mas lembrando que né, como você consegue fazer com seus amigos É bom você cair num canto do mapa, o seu amigo em outro canto Em 4 cantos diferentes assim, todo mundo consegue visitar né 4 locais aí nomeados diferentes para completar o desafio né, aí na mesma partida ok? Então tá aí né, novos desafios que foram liberados hoje de manhã Para você fazer com seus amigos e conseguir bastante experiência na sua conta né Opar um pouco mais o nível antes do finalzinho dessa temporada E manos olhem só, agora eu quero falar sobre a loja de itens Ontem à noite apareceu na loja, como eu já tinha comentado com vocês A picareta retrô, a picareta padrão do primeiro capítulo completamente de graça tá Ela custa 0 reais, então é só você comprar na loja que você consegue essa picareta na conta E também apareceu né, outros itens padrões aí do primeiro capítulo Só que você tem que pagar eles Olhem só, as a Delta original, é da raridade em comum, custa 500 V-Bucks E as skins né, cada uma custa 800 V-Bucks Mas a Epic Games também colocou o pacotão das skins Para você ter um desconto de V-Bucks na compra As 4 skins femininas custam 2 mil V-Bucks E as 4 skins masculinas também, claro, custam 2 mil V-Bucks Então tá aí né, as skins padrões do primeiro capítulo Para você poder comprar na sua conta, sentir aquela nostalgia bem bacana E uma coisa que eu achei muito interessante É que o pessoal comentou que as skins padrões Já tinham sido digamos que reveladas pela Epic Games Que irão ser lançadas na loja ainda no início dessa temporada Aí na história em quadrinhos tá ligado Como dá pra ver na tela, numa das páginas aí dos quadrinhos da Marvel Aparece o Jonesy padrão aí do primeiro capítulo Do lado do corvo né Então esse Jonesy, ele é o padrão do primeiro capítulo E não a skin padrão desse capítulo 2 Dá pra ver que tem a tatuagem Não tem a manga ali tá ligado Ou seja, a Epic Games quem sabe né Digamos que revelou pra gente que as skins padrões Irão ser lançadas na loja ainda nesse quadrinho aqui Enfim, achei uma curiosidade interessante né Pra ser comentada com vocês também E rapaziada, outro assunto que eu quero discutir com vocês Um vazamento muito importante É sobre uma nova moeda, quem sabe Que pode ser lançada em breve no Fortnite Olhem só o que o Licker Hyperix comentou no seu Twitter Um novo item barra moeda chamado Wedge Acho que é assim que se fala Foi adicionado nos arquivos do jogo ao Loot Pool do game Ou seja, vai ser um item que a gente vai encontrar na partida e carregar na mochila E está planejado para aparecer em esconderijos e também dentro dos cofres E olhem só, de acordo com ele A gente vai encontrar essa moeda de quatro maneiras diferentes Um pequeno estoque né Que a gente encontra 25 aí de quantidade O estoque médio 100 Um grande estoque 250 E o máximo que a gente pode encontrar dessa moeda né De uma vez só na partida é 500 Então tipo assim Não temos muitas informações a respeito desse novo item barra moeda Que vai ser lançado no futuro do jogo Mas com certeza é um vazamento muito interessante Já tem um pessoal teorizando que esse item vai funcionar como um dinheiro dentro do jogo Para a gente poder comprar né Munição, itens, aprimorar armas e tudo mais Bom, todo mundo deve saber né Que em outros jogos tem essa função né De você comprar armas durante partida Comprar itens Que tem esse esquema do dinheiro tá ligado Então quem sabe a Epic Games está pensando em colocar isso também dentro do Fortnite no futuro Já que esse item né Que foi encontrado como eu falei pra vocês É uma moeda chamada Wedge E a gente vai encontrar em quatro quantidades diferentes E isso realmente faria muito sentido Então na minha opinião A Epic Games de fato né Tá planejando em lançar no futuro Eu não sei quando isso vai acontecer né Pode ser que seja na próxima temporada Ou só daqui muito tempo tá ligado De qualquer forma pelo jeito Ele já tem essa ideia em mente Colocar um dinheiro dentro do jogo Pra gente poder comprar né Armas, munição Aprimorar itens Aumentar a raridade Alguma coisa do tipo tá Como eu disse não temos muitas informações sobre isso Mas com certeza é uma parada bem interessante Então já deixe embaixo nos comentários Se você gostaria ou não Que esse sistema de dinheiro né Fosse colocado dentro do Fortnite Se você acha que seria uma ideia bacana pro jogo ou não né Enfim né Deixe nos comentários a sua opinião A respeito desse assunto E se tiver outras novidades né Sobre isso no futuro Claro Como é uma parada bem interessante Eu atualizo vocês no canal ok E ontem manos aconteceu o torneio do motoqueiro fantasma Os 200 melhores times aqui no Brasil né Conseguiram de graça na conta A skin dele e também sua mochila Mas lembrando que Se você não ficou numa colocação boa E você tava muito afim de conseguir a skin do motoqueiro fantasma Ela vai ser lançada na loja Aí nos próximos dias tá Não se a data confirmada Mas sim a skin vai ser lançada Então não fique preocupado com isso E como dá pra ver na tela Tem outros itens que fazem parte do conjunto também Além da skin da mochila Vai ter a Zadelta Que é a moto dele Que meus amigos A Zadelta ficou muito insana Como dá pra ver no vídeo de fundo Você vai ficar montado em cima dela Tá ligado Uma parada que eu achei sinceramente insano demais Vai ter a picareta dupla do conjunto E também o envelopamento E como dá pra ver Vai ter a opção né Pra você comprar o conjunto todo né Dos itens Com desconto em V-Bucks também Então se você tá afim de comprar a skin do motoqueiro fantasma Ou algum item do seu conjunto né Fique ligado na loja nos próximos dias Os itens devem aparecer por lá E uma mudança importante Que teve na última atualização É que alguns poderes míticos foram nerfados Olhem só o que diz aqui Ali em cima fala né Sobre a nova jetpack do Tony Stark né Que agora você pode encontrar nas partidas É da raridade épica Você encontra nas indústrias Stark No loot do chão E ela tem mais combustível e impulso Do que as antigas jetpacks E logo embaixo então né Fala aí do nerf de poderes míticos Olhem só Garras do Wolverine Ataque de dano maior diminuído de 65 para 45 E ataque de dano menor diminuído de 25 para 10 O poder do Thor O dano diminuiu de 80 para 60 E os canhões repulsores do Homem de Ferro Agora precisam estar mais perto Para você travar em um alvo Então esses três poderes míticos Na última atualização foram nerfados Uma parada bem importante né Que eu tinha que comentar com vocês Aqui no canal também né Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui O que você acha da possibilidade Da Epic Games colocar no futuro Um esquema de dinheiro dentro do jogo né Como se tivesse uma loja dentro do mapa Para a gente poder né Comprar certos itens, armas Upar a raridade dos itens da mochila Alguma coisa do tipo Por enquanto não temos muitas informações sobre isso Mas se isso chegar no jogo né Com certeza vai ser uma novidade muito insana né Por isso deixe nos comentários A sua opinião a respeito disso E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande para os seus amigos Que adoram saber das notícias Novidades a respeito do Fortnite Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui